Olá, eu sou o Matheus Cesar Nossa, falei igual o Felipe Neto agora Bem vindos a mais um programa aqui do canal Teu Sem H Canal que é mais de vocês do que meu O vídeo de hoje é muito especial Além de trazer uma série que eu acompanho maratona por anos É a primeira série de séries que a gente vai trazer aqui no canal Comentando, trazendo questões, curiosidades, enfim Hoje a gente fala de The Walking Dead e alguns aspectos filosóficos da série Papo cabeça de hoje, hein? Pega sua xícara, se acomoda na poltrona Porém, se é a primeira vez que você tá aqui no canal Bem vindo, bem vinda Aqui a gente conversa de arte, cultura e às vezes de política E não deixe de deixar a sua inscrição aí, pelo amor Não esquece, por favorzinho, tá? Combinado? Obrigado e a gente te vê depois da vinheta Só pra deixar registrado, hein? Meu vídeo de jogos banidos bateu mil visualizações Mil visualizações Daqui a pouco eu vou tá igual o Felipe Neto Obrigado por continuar assistindo, tá gente? Beijo, tchau The Walking Dead é, cara, a melhor série de terror de zumbis que existe Deixa aqui nos comentários se eu estou exagerando Mas vamos lá A série The Walking Dead é desenvolvida por um carinha Chamado Frank Darabonte E baseada nos quadrinhos que todo mundo sabe Do Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adelaide Ela foi ao ar no dia 31 de outubro de 2010 Que é o dia do Halloween lá nas terras americanas E a sua estreia internacional aconteceu no mesmo ano Na Fox Internacional A série tem como protagonista Rick Grimes, interpretado maravilhosamente pelo Andrew Lincoln E gira em torno da vida desse xerife Que acorda depois de um coma E se vê em um mundo pós-apocalíptico Dominado por mortos vivos Parece muito o final do Resident Evil 2 Apocalipse, né? Onde a Alice acorda lá No hospital, vai pra rua, tudo acabado Enfim, parece o nosso mundo hoje, né? A gente acordando, o mundo caindo aos pedaços Os primeiros episódios do The Walking Dead Tem como tema central, né? A busca do xerife por Laurie, sua esposa E Carl, seu filho E sua inserção em um grupo de sobreviventes Ao longo da jornada E depois de encontrar sua família E tentar assimilar o contexto desse novo mundo Em que se encontra Todo mundo assimilar, na verdade, né? Rick assume a responsabilidade De liderar os sobreviventes E tentar achar, a cada dia Um jeito de sobreviver Mas vai o aviso Esse programa não abordará Todas as ideias e temas presentes, tá gente? Na obra do The Walking Dead Há muito mais a ser explorado E esse vídeo aqui Do teu 100H É só para dar um gostinho Da profundidade de The Walking Dead Caramba, fiz uma propaganda agora, hein? A primeira questão O primeiro assunto Que a gente pode tratar com The Walking Dead É a moral dentro da série Vemos diversas vezes Vários personagens Arrombando veículos Portas de lojas De mercados Apartamentos Casos e até igrejas A procura de comida Um cobertor Qualquer coisa Uma faca Qualquer coisa que sirva de sobrevivência Mas que mal há em cometer furtos Ou arrombamentos Diante de uma situação De emergência e caos Ou se não há nenhum proprietário vivo Para reclamar o seu direito Acho que nenhum, né? Porém, também vemos Essas mesmas práticas Em embates Com outros sobreviventes Ou outros grupos de sobreviventes Nesses casos O chamado estado de necessidade É Mesmo inconsciente Vem à tona Para uma questão maior A preservação da vida No entanto, gente Essa preservação da vida Acontece Em detrimento de outra Assim A obra do The Walking Dead Aborda uma importante questão Até que ponto Você praticaria agressões Roubos e assassinatos Para preservar a sua própria vida Ou de alguém que lhe é importante Um familiar Um amigo E até onde você vai A prática de assassinatos De matar Para salvar a vida de alguém Sua própria vida Está de acordo com suas convicções morais O estado de necessidade É uma prática fácil Ou simples Para todas as pessoas Alguns preferirem morrer A tirar a própria vida Mas Outros Sem pensar duas vezes Adotariam a prática Do homicídio Como um mero ato De preservação da vida Deixa aqui nos comentários O que você faria O que você acha Sobre esse assunto Filosofia cartesiana Dentro do The Walking Dead Seria tudo apenas um sonho Essa teoria De que tudo Seria apenas um sonho Eu já ouvi também Do Ash Do Pokémon E do Harry Potter Do Harry Potter Acho que do Lost Também aquela série Do Lost Que aí ele explode Lá no final Enfim Alguns espectadores Acreditam que Toda a narrativa Do The Walking Dead Seria fruto De um sonho Do personagem principal O xerife Rick Que ainda se encontra Em coma Lá no hospital Logo Todas as ações Os eventos Que ele vivencia Seriam na verdade Uma ilusão Esse argumento Foi derrubado Pelo próprio criador Da HQ Para o filósofo francês René Descartes Que viveu entre os anos De 1596 e 1650 Não devemos aceitar Nada como verdadeiro Se houver a chance A possibilidade Por menor que seja De que não seja Descartes analisou Diversas coisas Em que acreditava E se indagava Se o mundo Era realmente aquilo Que ele acreditava ser Como poderia ter certeza De que tudo Não se passava Na verdade De um sonho Ou de um pesadelo Dependendo do lugar Que você vive Do que você vivencia Ou uma Matrix também Isso me lembrou Aquele filme da Matrix É muito bom Vou falar de Matrix Aqui no canal O que vocês acham? Descartes desejava encontrar Algo em que pudesse Ter certeza Ele não poderia confiar Em seus sentidos Pois eles também Podem enganá-lo Será que podemos confiar Plenamente em nossos olhos? Será que eles captam A realidade das coisas Ou apenas aquilo Que conseguimos entender Como sendo o real? Por causa dessas dúvidas E incertezas O filósofo descarta A possibilidade De confiarmos Plenamente em nossos sentidos Pois eles são enganosos Como você pode saber Que não está sonhando agora? Como você pode saber Se está realmente assistindo O canal do Teu Sem H Aliás, não se esquece De deixar a inscrição aqui Tá? Colocou a inscrição aí? Tá bom Vamos prosseguir então Como você Você pode ter certeza Por causa dos detalhes Do que está vivenciando Neste momento Por causa do som Das cores Enfim Porém Quantas pessoas Não tem sonhos ricos Vamos em detalhes Para o filósofo Descartes Você pode ser apenas Um encéfalo Dentro de um vidro Com eletrodos ligados Lhe passando Uma falsa impressão De realidade Tipo Matrix Que sombrio isso, né? Enfim A conclusão do filósofo Foi Cogito Ego Sum Ou seja Penso Logo existo Assim Se estou pensando Tenho que existir Duvidar de sua própria existência É autocontestador Pois Quando duvidamos Que existimos Provamos que existimos Como seres pensantes Mas e o tópico Religião Dentro da série Na quinta temporada Conhecemos o personagem Gabriel Stokes Que eu gosto muito, aliás Interpretado por Seth Gillian Um padre Que estranhamente Sobreviveu Ao apocalipse Dos caminhantes Aliás A palavra Zumbi Não tem na série Na dublagem original Você sabia? Só que no português O Brasil Que acabou Caminhante Virou zumbi Mas voltando A história do padre Depois é revelado Pra gente Que ele se abrigou Em sua igreja E fez uso Dos mantimentos Que lá estavam Em detrimento Da sobrevivência De seus fiéis Em uma situação De perigo E ameaça Reais Nossas convicções Religiosas São suficientes Para nos fazer Decidir Pelas opções Moralmente Corretas No decorrer Da narrativa Gabriel Confessa A Wiki Que escutou Os gritos Dos homens Crianças E mulheres Do lado De fora Da igreja Enquanto eram Devorados Pelos monstros Eles estavam Eles estavam Eles estavam Tentando Entrar E o Gabriel Não deixou Gente Bom Até que ponto A religião Ou a crença Em algo Subernatural Ou superior É importante Em um mundo Onde a moral Se mostra Distorcida Ou deturpada Deixe Deixe aqui Nos comentários A sua opinião Para o filósofo Immanuel Kant Que viveu entre os anos De 1724 E 1804 Sugere ao longo De suas obras Fundamentação Da metafísica Dos costumes Crítica Da razão Prática E crítica Do julgamento O filósofo Sugere uma filosofia Moral Declarando existir Uma obrigação Moral Única geral Que explicaria As obrigações Morais De todos os indivíduos O que ele chamou De imperativo Categórico Age de tal modo Que a máxima Da tua ação Se possa tornar Princípio De uma legislação Universal Immanuel Kant Em sua obra A religião Nos limites Da simples razão O filósofo Propõe Que o comportamento Religioso Seja baseado Na razão Nesse sentido Sugere uma Religião Natural Que Kant Considera como sendo A única E verdadeira Compatível Com a razão Kant Reduz A religião A moral Justificando A existência Da igreja E do comportamento Religioso A essa Religião Natural O que você acha? E agora um assunto Que tem muito a ver Com o momento Que nós estamos passando De pandemia Quarentena Isolamento social É a questão Da sanidade Ou falta dela No universo Da série Em The Walking Dead Os governos Se derrocaram As leis formais Já não servem mais De nada E a única questão Gira em torno Das certezas Ou incertezas Que cada um Carrega Na hora De definir Limites Entre o que seria Moralmente certo E errado A se fazer Num mundo Subitamente novo E acima de tudo Mortal Considerando Esse cenário O que a obra Buscou E mostrou Até agora É muito mais Do que o começo Do terrível caminho Dos personagens Vimos Como o ser humano Age e reage Quando o mundo Até então Existente Cai E a decisão De seguir em frente Tentando sobreviver Ou desistir de tudo Se faz urgente E deve ser priorizada Frente ao choque Evidente E as possíveis Crenças E expectativas Que cada um deles Nutre em torno De um único objetivo E antes De finalizarmos Esse roteiro Intelectual Barra filosófico Barra cultural Não se esqueça De se inscrever Aqui no canal Deixar um like Deixar um comentário Uma sugestão Qualquer coisa Que seja positivo Tá bom Não custa nada E ajuda muito aqui O nosso trabalho Né E enfim Pra gente finalizar Quando o Rick E os outros sobreviventes Chegam Lá em Alexandria Eu acho que Uma das melhores Partes da série A Diana Morrow Interpretada por Tova Ferdichu Pergunta ao Rick Quem são aquelas pessoas E ele chama Todos aqueles Antes estranhos De família Que família Mais diferente Né Deixe aqui nos comentários Como é a sua família Vocês brigam Por tapuér Vocês falam alto Vocês são viciados Em café Vocês brigam Em churrasco Me conta aqui Compartilha comigo O que eu quero saber Tá bom Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui No canal do Teu 100H Nós já temos Vários vídeos Falando de desenhos Falando de jogos E a gente vai começar A falar de séries Em breve A gente vai falar De filmes também Deixa aqui nos comentários O que vocês querem ver E como vocês querem ver também Afinal esse canal É mais de vocês Do que é meu Obrigado pela audiência Siga-me nas minhas Redes sociais Eu sou o Matheus Cesar No Facebook Teus Underline 100H No Instagram E Twitter Não tenho Pois não sei mexer Tá E o WhatsApp Não posso passar Meu WhatsApp pra vocês Afinal agora Eu sou um YouTuber Bom, enfim Obrigado pela audiência Se cuidem E a gente se vê na próxima Eu sou o Matheus Cesar E tchau Tá chovendo aí Aqui tá chovendo Tá chovendo Choveu a noite inteira E tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo